Música Você vai ver no programa de hoje MPT combate assédio moral A empresa se negou a assinar o termo de ajuste de conduta para coibir o assédio moral aos funcionários As diferenças e semelhanças entre autônomos e profissionais liberais Muitas pessoas tem o sonho de efetivamente empreender de serem trabalhadores autônomos, de serem patrões de si mesmos É uma opção Outros buscam uma segurança maior e entendem que é mais interessante ser empregado E ainda, o trabalho de um policial rodoviário federal As principais atribuições são atendimento a acidente, fiscalização de trânsito e combate ao crime O combate ao crime tem um leque bem grande de variedades Olá, está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho Metas abusivas e situações constrangedoras são alguns exemplos de assédio moral no trabalho A prática é combatida pelo MPT, que investigou e denunciou à Justiça uma empresa do Espírito Santo que foi condenada a pagar R$ 300 mil por dano moral coletivo depois de humilhar funcionários O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo iniciou as investigações após denúncias dos funcionários No caso da Ricardo Eletro, houve denúncias de agressões verbais, de humilhações da adoção de práticas de gerência constrangedoras como oferta de dinheiro ao empregado para que vigiasse determinados colegas de trabalho e mesmo para que assinasse advertências aplicadas a outros colegas mesmo que ela não houvesse presenciado os fatos que motivavam as advertências houve denúncias também de agressão até mesmo física por parte do gerente contra uma colaboradora A empresa se negou a assinar o termo de ajuste de conduta para coibir o assédio moral aos funcionários Sem acordo, o MPT entrou na Justiça e a ação civil pública resultou na condenação do grupo em R$ 300 mil O assédio moral consiste, na verdade, num conjunto de ações abusivas praticadas com habitualidade que ofendem a integridade tanto psíquica quanto física do empregado muitas vezes forçando a pedir demissão do emprego ou causando um crime hostil no ambiente de trabalho A legislação brasileira não é específica sobre o tema mas na medida em que se proíbe qualquer ofensa à honra do trabalhador à sua imagem e até mesmo à sua dignidade nós concluímos então que essa prática é proibida Especialistas jurídicos avaliam que o assédio moral fere a Constituição Federal que estabelece como princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho Esta administradora que prefere não se identificar foi vítima de assédio moral no trabalho Ela garante que não é fácil lidar com a situação É uma experiência muito ruim Eu acho que só quem passa sabe dizer de verdade o que é que se sente É um sentimento de diminuição Porque hoje em dia a gente batalha para ter uma profissão A gente batalha para pagar uma faculdade E você consegue um cargo O cargo que eu tinha não era um cargo pequeno Era um cargo grande Acima de mim só tinha a dona da empresa E ela, eu não sei o porquê, mas ela me tratava dessa maneira Não queria botar uma pessoa para serviços gerais Então além de gerenciar tudo Eu tinha que estar fazendo serviços gerais Lavar banheiro Ouvindo reclamações dela Chegar, vai lá, vai comprar meu café da manhã Para combater essas práticas no ambiente de trabalho O MPT criou a Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades E Eliminação da Discriminação no Trabalho A Cor de Igualdade é uma das coordenadorias do Ministério Público E particularmente ela tem a função de coibir a desigualdade no ambiente de trabalho E combater a discriminação também no ambiente de trabalho Então como o assédio moral é uma das formas de discriminação Está inserido dentro dos objetivos da Cor de Igualdade o combate ao assédio moral Também são metas de atuação da Cor de Igualdade o combate ao assédio sexual A promoção do trabalho da pessoa com deficiência e outros temas Não desejo para ninguém Quem estiver passando por isso, pede demissão Eu acho que hoje em dia a gente tem saúde para estar trabalhando de outras maneiras Ninguém merece passar anos numa faculdade Estudar, se dedicar e ter que viver humilhações De dono de empresa, de gerentes que se acham melhor do que você Além da indenização, a empresa vai ter de cumprir outras obrigações Como não permitir nem tolerar assédio moral Promover palestras anualmente sobre o assunto E ter um canal de denúncia entre os funcionários e a gerência Em caso de descumprimento, será cobrada multa diária de 50 mil reais Mais 2 mil por trabalhador prejudicado As ações realizadas pelo Ministério Público do Trabalho em todo o país Você confere agora na revista MPT Jogo educativo sobre erradicação do trabalho infantil está disponível para download O jogo educativo Infância Livre, criado para conscientizar a sociedade Sobre os malefícios do trabalho de crianças e adolescentes, já pode ser baixado O game apresenta vários cenários onde ocorre a exploração da mão de obra infantil Como lixões, o meio rural e o ambiente doméstico No jogo, são fornecidas informações sobre os prejuízos da prática E sobre os direitos da criança e do adolescente O projeto é resultado do acordo de cooperação entre o MPT na Paraíba E o curso superior de tecnologia em jogos digitais Da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Campina Grande Firmado em 2012 Usina é acionada por atrasar pagamento de verbas recisórias de trabalhadores O Ministério Público do Trabalho em Alagoas ajuizou a ação civil pública contra a empresa Usinas Reunidas Seresta e seus sócios em maio de 2015 Por atrasarem o pagamento de verbas recisórias de cerca de 800 cortadores de cana Durante a audiência realizada para tentar um acordo com a empresa Representantes da Seresta informaram que a usina atrasou o pagamento dos salários no mês de abril Mas que a situação seria solucionada no início de junho O MPT ainda pede que a usina e os sócios sejam condenados a pagar as verbas recisórias dos trabalhadores despedidos Sem justa causa e a pagar indenização por dano moral a cada um dos empregados A empresa pode pagar R$ 2 milhões por dano moral coletivo causado aos trabalhadores O MPT lança edital para destinar indenizações O Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais lançou o edital de cadastramento de entidades sem fins lucrativos Para reversão de multas na circunscrição da Procuradoria do Trabalho no município de Governador Valadares Mais informações em www.prt3.mpt.gov.br A seguir, as diferenças e semelhanças entre autônomos e profissionais liberais O intervalo é rapidinho, vale a pena esperar Há trabalhadores que preferem desempenhar atividades sem fins lucrativos Em carteira assinada, abrindo mão de direitos e benefícios trabalhistas e previdenciários Como autônomos e profissionais liberais Veja agora as semelhanças e diferenças entre as duas categorias Médicos e arquitetos Carreiras bem diferentes, mas que têm um ponto em comum Boa parte dos trabalhadores atua como profissionais liberais São pessoas como este tributarista Há 15 anos ele trabalha como liberal Há 8, em uma firma de advocacia É o próprio patrão, como gosta de se intitular Como somos liberais Nós não temos uma vinculação com um patrão Porque nós somos o próprio patrão Então, na verdade, a gente não tem salário, né? Em primeiro lugar, essa expressão salário Para a gente não vai se aplicar, salário Então, diremos que recebemos honorários dos clientes, né? No nosso caso aqui, há uma pessoa jurídica A pessoa jurídica, ela tem uma personalidade própria E ela é contratada, ela que emite os documentos fiscais Paga os impostos E, após isso, ela distribui os lucros para os seus sócios, né? Então, no final da história, nós, sócios liberais Recebemos distribuição de lucro Edward é cabeleireiro Já teve uma empresa no ramo da beleza E foi patrão de 16 funcionários Hoje, atua como profissional autônomo Ele trabalha por conta própria Em casa e aluga uma cadeira em um salão Para atender a clientela São muitos impostos que a gente paga E isso acaba acarretando muito E eu preferi trabalhar como autônomo Não tenho horário fixo, né? Eu chego aqui, às vezes, às 13 horas Às vezes, às 14 horas E saio quando fechar E se também tiver cliente Se não tiver cliente, a gente vai embora mais cedo Atender em casa é bom, né? Porque eu atendo todo sábado em casa Eu tenho, em média, de 3 a 5 clientes E é melhor para mim, né? Porque 100% para mim também A gente consegue juntar uma grana As duas categorias possuem a mesma independência Econômica e financeira A diferença é que os liberais Possuem formação universitária ou técnica Eles têm liberdade para executar a atividade Mesmo estando empregados Ou trabalhando por conta própria E ainda devem estar filiados A uma ordem, sindicato Ou outra entidade que represente a categoria Que deve ser regulamentada Alguns exemplos são os médicos Arquitetos, advogados, dentistas E até nós, os jornalistas Já os autônomos não possuem a mesma qualificação e regulação da área de atuação Para exercer a profissão Como é o caso das manicures, pintores, encanadores Mas é importante lembrar que mesmo sem possuir um vínculo empregatício Isso não significa dizer que esses trabalhadores Fiquem desamparados pela legislação trabalhista Em relação aos profissionais liberais empregados Eles prestam serviços a uma pessoa provavelmente jurídica E essa pessoa jurídica tem uma série de obrigações trabalhistas Estabelecidas na legislação As pessoas jurídicas, esses empregadores precisam pagar 13º, FGTS Obrigações de natureza tributária, previdenciária Enfim, como qualquer outro empregado normal Agora, em relação àqueles profissionais liberais que são autônomos De fato, não há obrigações trabalhistas a serem observadas Como, por exemplo, eles não terão limitação de jornada Não há respeito ao salário mínimo Não há necessidade de depósito de FGTS No final das contas, eles terão exclusivamente Obrigações de natureza tributária Recolhimento de imposto de renda E previdenciária, para efetivamente fazer parte Do sistema de previdência social do Brasil O especialista ainda faz um alerta A informalidade pode ser prejudicial ao trabalhador Esses trabalhadores autônomos Eles têm obrigações tributárias e previdenciárias Mas muitas vezes eles não declaram ou não recolhem formalmente Essas contribuições e esses tributos que devem ser, de alguma forma, observados Então a gente fica nessa zona um pouco complicada Entre a formalidade e a informalidade E aí vai depender efetivamente se aquele trabalhador autônomo Ou um profissional liberal que seja trabalhador autônomo, não seja empregado Se ele está cumprindo ou não as suas obrigações Mas em princípio ele tem obrigações De acordo com a legislação previdenciária O autônomo é contribuinte individual Seguindo a Lei nº 9.876 Inscrito no INSS, o trabalhador tem direito A aposentadoria por idade, invalidez Por tempo de contribuição e especial Além de outros benefícios Como auxílios doença, maternidade, reclusão E pensão por morte Eric Edwards preferem trabalhar nessas condições Mas reconhecem que há desvantagens Não temos nada disso, né? Férias, 13º, horário, jornada, vinculação, subordinação Nada disso Falta seria do 13º, essas coisas assim, né? Mas a gente vai fazendo também da nossa maneira, né? Levantamento da Confederação Nacional de Profissionais Liberais Revela que o Brasil possui cerca de 15 milhões de profissionais liberais Já dados do IBGE do ano passado Apontam que os autônomos no país Somam mais de 21 milhões de pessoas Muitas pessoas têm o sonho de efetivamente empreenderem De serem trabalhadores autônomos De serem patrois de si mesmos É uma opção Outros buscam uma segurança maior E entendem que é mais interessante ser empregado É claro que, a partir do momento que você tem qualidade nos seus serviços Você é um profissional requisitado Realmente você pode ter ganhos muito altos E, em média, até mais altos do que um empregado Porque esse empregado vai ter que dividir o lucro do seu trabalho com a própria empresa Liberais ou autônomos, esses trabalhadores reconhecem Que para se manter no mercado e ser atuante na economia É preciso esforço e dedicação O profissional liberal tem que ter uma disciplina muito grande Para fazer o recolhimento da sua previdência a longo prazo Recolher aquele carnezinho de acordo com a legislação previdenciária Para se aposentar Muitos têm feito aposentadorias privadas complementares também Tem que saber administrar o seu dinheiro para fazer investimentos corretos Porque ele não tem aí a segurança de um emprego Ele tem a liberdade de uma atividade Onde a sua remuneração é variável Quando eu cheguei aqui Eu comecei a fazer corpo a corpo E buscar cliente Panfletar mesmo Buscar cliente para mim, né? Porque a gente tem que fazer uma clientela Tem que ter aquela clientela Para poder a gente ter nosso ganho E é isso que eu tenho feito Hoje A minha meta é fazer acima de 3 mil reais Nunca abaixo Entendeu? A gente chega 5 a 7 Trabalhando muito E a gente tenta também guardar Em instantes O trabalho de um policial rodoviário federal Música O trabalho legal está de volta E como você pode perceber Fora do estúdio Estamos na BR-020 Uma das principais rodovias que cortam o país E viemos aqui conhecer de perto O trabalho de uma policial rodoviária federal No caso, a Pâmela Que já está aqui ao meu lado Tudo bem, Pâmela? Tudo ótimo Quais as atribuições de um policial rodoviário federal? As principais atribuições são Atendimento a acidente Fiscalização de trânsito E combate ao crime O combate ao crime tem um leque bem grande De variedades Vai desde a gente combater tráfico de entorpecentes De animais, de pessoas Até combate à exploração sexual infantil Também combater roubos e assaltos nas rodovias Enfim, a Polícia Rodoviária Federal Ela trabalha com todo tipo de combate ao crime Mas foi um trabalho que começou Na fiscalização de trânsito, né? Na fiscalização de trânsito E no atendimento a acidentes Os patrulheiros rodoviários federais Há cerca de 100 anos atrás Começaram fiscalizando a BR-040 Próximo ao Rio de Janeiro E aí a instituição foi crescendo E hoje nós fazemos parte do Ministério da Justiça E trabalhamos aí como nos braços do governo Para manter a segurança das rodovias federais Neste momento, o que está ocorrendo aqui? Nós estamos fazendo uma fiscalização Que ela vai tanto verificar as questões de trânsito De documentação Se a pessoa está habilitada ou não Se o carro está em condições de rodar Até fiscalização minuciosa Para verificar se o veículo é roubado Ou se tem algum tipo de lixo dentro do carro também E a gente pode acompanhar essa abordagem? Claro, podem sim Então mostra pra gente Vamos lá Neste caso você pede para que os ocupantes desçam do carro? Descer do carro para verificar Segura o seu carro Puxa o freio de mão do seu carro Levanta a camisa, por favor Gira Ok Aguarda ali do outro lado A gente pede para ele levantar a camisa Para verificar se algum armamento Mais pra cá, por favor Passageiros, desçam do carro Por favor Boa tarde, senhor Levanta a camisa, por favor Gira 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 Só vê atrás Ok Puxa ali, por favor Fica ali Todos os ocupantes têm que descer do carro Tem que descer do carro Nessa fiscalização Porque a gente vai olhar tudo Dentro do interior do carro Então não pode ter pessoas lá Para a nossa segurança E para a segurança deles também A gente vai verificar o carro Porque é um carro que tem bastante Bolsa Bastantes equipamentos A primeira coisa que a gente faz É revistar tudo Vocês abrem sacolas Bolsas, por exemplo? Abrimos Porque pode ter entorpecente A gente já encontrou entorpecente Inclusive dentro de tecido de roupa Então tudo que é compartimento A gente verifica Banco Ver se tem algum compartimento secreto Dentro das malas Tudo é verificado Aqui é uma das rotas de drogas Então a fiscalização é mais minuciosa Tudo ok dentro do carro? Tudo ok Tranquilo Sem nenhum ilícito encontrado Agora a gente vai partir Para a parte de identificação veicular Que é quando a gente verifica Se o chassi O número do motor E outros itens Condizem com a placa Que ele está portando Isso é para evitar, por exemplo Que carros clonados Sigam viagem? Exatamente Combate as fraudes veiculares É muito comum que o carro Depois de ser roubado As pessoas troquem apenas a placa Então a gente faz Esse tipo de identificação Esse aí é o número do chassi? Esse é o número do chassi Exatamente Aqui a gente tem etiquetas também Identificadoras O número do chassi O número do motor desse carro Ele é um pouco mais complicado De se verificar Cada carro tem a numeração Num local diferente Então o policial também trabalha com isso Com essa Cada ano Modelo Marca de veículo Vai ter a localização diferenciada Então a gente vai pesquisar Isso tudo Para poder fazer a identificação Corretamente É muito número ali, né? Como é que você vai fazer Para copiar? São 17 caracteres Geralmente a gente tira a foto Com o próprio celular E vai lá confrontar Esse aqui Ele está perfeito Não parece que houve Nenhuma adulteração Mas a gente vai limpar Agora com o equipamento especial Para poder verificar Se ele está adulterado ou não Para verificar O número do motor Você precisa usar Alguns equipamentos de segurança, né? Com certeza Tem que usar a luva O motor está quente A chance de mim queimar É muito grande Então a gente faz isso Com o maior cuidado Agora você vai comparar O número do motor E do chassi Com a documentação Exatamente A documentação já foi conferida Com o sistema Realmente o número Do chassi que consta lá É esse Eu vou verificar Se esse chassi É o que está no número Do documento E agora é a vez O número do motor Exatamente O número do motor Está de acordo O carro realmente Não é produto de furto Eu roubo É o carro legalizado Está tudo tranquilo aqui Tudo certo Documentação em dia Documentação em dia Bom, e não foi só o veículo Que foi vistoriado Também a documentação pessoal Dos ocupantes do carro, né? Exatamente Aqui é um trabalho em equipe Enquanto eu estava fazendo Identificação veicular Os outros colegas Estavam verificando Se os demais ocupantes Do veículo Possuem passagem Pela polícia Se eles têm algum Mandado de prisão Em aberto Se são procurados Da justiça Tudo negativo Tudo negativo Todo mundo tranquilo aqui Estão liberados Para a viagem Quais as principais Ocorrências registradas Aqui neste posto? Em relação à criminalidade Aqui a gente recupera Muito veículo roubado Adulterado Seguindo para o Nordeste Hoje mesmo Foi recuperada uma moto Aqui a poucos quilômetros Do posto Então é uma ocorrência Muito comum Também há casos De tráfico de entorpecentes Algumas pessoas Que por acaso Levam alguns medicamentos Escondidos Que sejam proibidos Desde anabolizantes Alguns medicamentos Que realmente não podem ser Produzidos Nem comercializados Aqui no país E esse equipamento Aqui na mão da Pamela Tem 5 mil volts É isso? Exatamente É um equipamento incapacitante Quando a gente atira Em direção a alguma pessoa Ele vai soltar dois dardos Que vai formar ali Um grupo que dá choque Chega a ser 5 mil volts A pessoa perde A sua capacidade motora Apesar dela ficar O tempo inteiro consciente E ela não consegue mais reagir A amperagem dela é baixa Ela está na mesma amperagem Que a gente já tem no corpo É simplesmente um equipamento Que vai enganar o sério Porque você não consegue mais Reagir como você reagiria Se você não tivesse sido alvejado O equipamento é testado Inclusive em vocês É isso? É testado Os policiais Quando eles vão ser Capacitados Para usar o equipamento de Taser Eles levam um choque também Eles sabem O que essa arma causa Dói muito? É horrível Honestamente Eu não quero nunca mais na vida Levar um choque desses É insuportável mesmo No meu caso Porque eu também tenho trauma de choque Tenho pavor de choque Mas é porque realmente É muito ruim É dolorido E você perde a capacidade De se movimentar Você cai Simplesmente você cai Você perde a força Por alguns segundos apenas São só cinco segundos Mas são cinco segundos Que não terminam São eternos Outro equipamento importante Além da Taser É o radar móvel Exatamente O radar móvel Nos auxilia muito Para combater o excesso De velocidade É um equipamento Extremamente moderno Que pega veículos Com a distância De até 1,2 quilômetros Então não adianta Olhar o radar E frear Porque já foi flagrado Aí no excesso de velocidade É um equipamento Que é necessário o que? Curso para operar? É É um equipamento Que não é fácil de operar A gente faz Algumas capacitações Não são todos os policiais Que são habilitados A operar Mas é um equipamento Que auxilia muito Durante as fiscalizações E quem está operando O equipamento agora É o Montenegro Montenegro É difícil operar O equipamento como esse? Certamente Ele exige um certo Conhecimento técnico E uma capacitação Para que se possa Manuseá-lo Quando o carro está vindo A vícia O condutor resolver frear Adianta? Negativo Ele alcance dele É de 1,2 quilômetro E ao ser Pego no sistema Ele só faz o acompanhamento E a foto é feita Nas proximidades Do equipamento Depois é só descarregar A foto E cadastrar no sistema É isso? Exatamente Você descarrega ele No próprio sistema Ele já envia Para o setor responsável Que faz Os procedimentos Para autuação É possível autuar Quantos veículos por hora? Aqui ele pega Diversos Já cheguei a pegar 516 veículos Em uma hora Uma hora e meia Antes de gravar Eu estava conversando Com a Pamela E ela estava me contando Que é apaixonada Pela profissão Inclusive faz até trabalho Voluntário Voluntário Exatamente Eu trabalho na área administrativa Horário de expediente Mas em alguns momentos Como no último domingo Que foi retorno de feriado Eu me voluntariei Peguei uma viatura Com mais um colega E fui para a rodovia Para fiscalizar Quais os principais desafios De ser um policial Rodoviário federal Nós passamos por todo tipo De intempérie Nós trabalhamos Em qualquer horário Nós passamos fome Frio Cansaço Mesmo de ficar Muitas horas em pé E também Esse contato Com tragédias Com acidentes Pessoas mortas Também com vários bandidos Isso acaba estressando Um pouco Mas quem é apaixonado Pela profissão Acaba tirando de letra E não quer sair Como é a jornada de trabalho? Depende da área de atuação Em geral as escalas São de 24 horas São diuturnas Então o policial Pega um plantão E vai até amanhã Do outro dia E tem alguns momentos De descanso Mas a parte do tempo Ele está fiscalizando mesmo Está na rua Está pegando sol Se ele não estiver Na rua Pegando sol Fiscalizando Ele vai estar Dentro do posto Fazendo o boletim De acidente de trânsito Fazendo os relatórios E também as notificações Que recomendação Você deixa Para quem está assistindo A gente agora E sonha em ser Um policial rodoviário? Estudar Tem que ter nível superior Muito afinco Nos estudos Principalmente de legislação De trânsito De também Todas as legislações De crimes Constitucional também E tem que gostar Da profissão A gente tem um trabalho Ardo E tem que estar apaixonado O concurseiro Não aguenta a situação não O cara para ficar na PRF Tem que ter vontade De ser policial mesmo Bom, Pamela Obrigado por receber A equipe do Trabalho Legal Nós é que agradecemos A oportunidade De mostrar o nosso trabalho E você também Pode participar do Trabalho Legal Tem alguma crítica Ou sugestão? Então envie para o e-mail Trabalholegal.pautas Arroba gmail.com Já para conhecer um pouco mais Sobre o Ministério Público do Trabalho Acesse www.mpt.mp.br Ou Facebook Ou canal no Youtube A edição de hoje Fica por aqui E até a próxima semana E até a próxima semana